Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salmo 30. Meus irmãos, a compaixão do Senhor é aquela certeza de que Ele sente o que todos nós sentimos. Ele sente o que eu sinto. Ele tem essa capacidade. Por quê? Porque Ele vive dentro de mim. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, e lembrando que o nosso Deus é trino e é uno, tudo o que eu sinto, Ele sente. Sempre com exceção da sensação do pecado. Mas tudo o que eu sinto, o medo, a dor, a saudade, aquela sensação de ter sido passado para trás, traído, a compaixão de Deus. Quando entra em ação, ela nos salva. Salvai-me, Senhor, pela vossa compaixão. Porque eu sei que o Senhor se compadece, padece com, sofre junto comigo. Por isso, essa sensação de amor, ela é constante no meu coração. E eu posso te dizer que o Senhor me amou por primeiro. Há mais ou menos 40 anos atrás, eu me converti e descobri esse amor. Mas desde sempre, Ele também me amou. Ele me amou primeiro. Por isso, salvai-me, Senhor, pela vossa compaixão. Salmo 30. Eu te convido a estar comigo nessa luta pela evangelização. Você topa? Então vamos lá? Se inscreva no meu canal, acione as notificações, comente, porque o seu comentário é muito importante para nós. E também, é claro, nos seus grupos de WhatsApp. Aqueles grupos que você pertence, espalha a notícia. Quanto mais gente, melhor. E eu conto com você.